Isso aí, rapaziada, caminhão 21 aqui, esse escane azul fantástico, maravilhoso do Paulinho Rampon. Como é que tá, Paulinho? Tudo bem? Serjão, beleza, bom dia, tudo bem sim, graças a Deus. Paulinho, conta pra nós aí, como é que, assim, você vem de um vice-campeonato, né, no ano passado, né, esse ano os caminhões aí tem essa caminhada de evolução, você tem esse monstro que é um caminhão quase de rua, né, vamos dizer assim. As pessoas se identificam muito com ele, porque vem que é um caminhão de rua, né, preparado. Eu queria saber pra você como é que foi esse primeiro semestre, essa primeira metade da temporada. Serjão, isso mesmo, cara, meu caminhão acho que é o mais pesado do grid todo aí, cara, do grid todo. É, já tô preparando, né, a gente já tá trabalhando em outro caminhão, né, mais leve também, pra voltar, abrigar pela ponta, né, igual ano passado, né. Mas, por enquanto, vamos se virando com o grandalhão aí. E, cara, graças a Deus, ainda tô tendo resultados bons, cara. Tô ficando no meio do pelotão ali, cara, mesmo com esse tamanho a mais aí, com esse peso a mais, né, a gente ainda tá conseguindo, conseguindo andar bem. Agora, Paulinho, agora, na verdade, assim, né, como o pessoal já tá sabendo, a régua das emissões tá subindo, né, tá subindo fortemente. E você tem um caminhão que é, como você acabou de dizer, bem pesado, né. Exato. Você acha que isso afeta mais caminhões grandes do que caminhões mais leves? Sim, sim, Sérgio, com certeza. Principalmente nas retomadas, né, saída de curva, né. O caminhão mais pesado exige um pouco mais do motor, da turbina, pra fazer ele ganhar velocidade novamente, né. E isso pode trazer um pouco mais de fumaça. Mas, cara, graças a Deus, cara, nos treinos de ônibus, nos treinos de hoje, cara, não fui chamado nem uma vez por fumaça. A gente tá testando uma turbina diferente. A gente veio com um turbo diferente aí. Tá em testes ainda, né, mas justamente voltado pra acabar com a fumaça. A gente tá testando no meu caminhão. Dê certo, né, fica a turba caninha, vai padronizar aí pra todos os caminhões, bomba aí. Mesmo turbo aí, pra limpar a fumaça. Legal, Paulinho. Obrigado, viu. Muito sucesso aí no classificatório. Valeu. Beleza, Sérgio. Obrigado. Um abraço.